Sabe, eu devia ficar mais tempo com você, devia olhar mais pra você, te dar mais atenção. Desde que você nasceu, fiquei encantado já com seu jeitinho, sempre sorrindo, sempre alegre, sempre me fazendo brilhar, sabe, você que me faz brilhar, você me faz sorrir, eu fico sem jeito, eu fico feliz de te ver, feliz de ter você perto, mas nem sempre a gente valoriza que tá sempre aqui, todo dia, sempre contente de estar comigo, sempre olhando pra mim, e ao invés de focar no presente, eu fico pensando nos problemas, fico pensando nas coisas que eu tenho que fazer, que eu não fiz, e deixo de olhar pra você, tão linda. Desde que sua mãe morreu, eu fiquei muito... muita coisa parou de fazer sentido pra mim, e parou de... eu não consegui entender o que que ela morreu, o jeito que ela morreu, eu só aceitei. Mas você esteve aqui, ainda sorrindo, ainda brilhando, ainda comigo. você é o que eu tenho. Eu vou te dar mais atenção, eu vou cuidar de você, melhor. Desculpa se eu... se eu não presto atenção, se eu priorizo mais outras coisas, sabe? saiba que você é importante pra mim, e eu preciso de você. Tá bom? 1 2 2